Estamos aqui depois de mais de um mês sem gravar, né? Pois é, fazer o quê? Não deu muito certo Ficar tanto tempo fora Ou será que deu? Ah, não fiz quase nada, eu sou meio vagabundo E é leve, né? E agora estamos numa icônica fase aqui Que eu não vou espoilar porque vocês já vão descobrir O real significado dessa fase É só mais uns segundinhos E mais um shift a menos Mais um a menos é uma beleza também, né? E aí, cara? Bom Problema a menos Vamos lá E é para isso que essa fase está aqui, ó Nossa, está uma beleza Vamos lá Strafe Entire Entire Olá Big Motherf**ing Gummy South, por favor Essa fase é meio fortinho Né Né Fortinho não, né? Já era Perde até a graça E blá 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 E Ele morreu Fim E foda-se Na verdade tem uma continuaçãozinha de leve, né Vocês vão ver depois Outro capítulo